Hoje eu vou apresentar a vocês... Estão entrando agora no programa de 10. Pela primeira vez, pessoal. Pela primeira vez, pessoal. Pela primeira vez, pessoal. E eles estão entrando pela primeira vez no nosso programa, é Mó Decor. Olha só que loja bonita, uma loja que vai deixar a sua janela linda. Você que quer decorar a janela da sala, do quarto, da cozinha, da copa, aqui você vai encontrar as rendas, persianas horizontais, verticais, cortinas variadas, profissionais altamente qualificados, para que você venha e eles vão te ajudar a montar uma cortina bem bonita para o ambiente que você quiser. O preço que eu vou te passar tem 10% de desconto e eles facilitam em três vezes. Agora, se você quiser pagar à vista no ato, você tem 5% de desconto. Olha a variedade que você encontra. Está precisando dos varões tradicionais? Aqui você vai encontrar. Agora, tem também o fixo, tem o extensivo, tem dourado, tem branco, quer dizer, facilidade para você montar aquela cortina dos seus sonhos. Aqui as rendas, a partir de R$ 5,50. Olha, essa aqui, por exemplo, você paga R$ 5,50. E aqui no fundo a gente vai mostrar o metro, né? Agora aqui no fundo, mostra para a gente, Maria Helena, lá, o chale. Esse chale, ele mede 1,80m. É um kit porque são dois, tá? Então, o total dele tem 1,80m. E você vai pagar R$ 19,50. A partir... R$ 25, desculpa. R$ 25,00, gente. 1,80m, R$ 25,00. A partir desse preço, você já leva o chale. Agora, vem para cá que a gente vai mostrar mais uma renda para você linda. Olha só essa cortina. Imagina se não vai ficar bonita na sua casa. Então, a gente vai passar preço da renda, não do forro, tá? Isso aqui é a parte. Essa aqui, ela tem 1,5m de altura. Quanto está o metro? R$ 33,00 o metro. R$ 33,00 o metro. Olha o detalhe da renda, gente. É muito linda. Essa aqui é mais delicada. Também tem 1,5m de altura. E você vai pagar o metro quanto, Maria Helena? R$ 19,50. A partir desse preço, eu já estou levando, né? R$ 19,50. Gente, olha que beleza. A promoção deles até sábado, de segunda a sábado, das 8h às 18h. O endereço, Maria Helena? Avenida Pedroso de Moraes, 850 PINELES. Telefone 212-3736. Vale a pena conferir, vem.